Olá, meninas! Espero que vocês estejam bem. Hoje trago pra vocês sete peças que não saem de moda e que vai deixar a gente, sim, mais jovem, mais moderna e mais elegante. Quer saber quais são? Vem comigo descobrir! A moda, meninas, ela sempre se reinventa, mas estas sete peças que eu vou trazer hoje vão e voltam às vitrines todos os anos. E essas peças a gente pode investir, sim, sem medo, comprar roupas com qualidade, tecidos bons, que elas não vão sair de moda e você não vai perder o seu dinheiro. A primeira peça que eu vou falar, que a gente está usando muito agora, no outono e inverno, é a jaqueta jeans ou a jaqueta de couro. Elas podem ser usadas em diversos momentos do dia. De repente, aqui no Brasil, o país tropical não faz tanto frio, mas de manhãzinha, assim que nem hoje, está friozinho. Mas aí começa a chegar o horário do almoço, já começa a esquentar. Então a gente vai lá e tira a jaqueta e fica mais à vontade, sem sofrer também calor, que é terrível. O frio é ruim, assim como o calor, né? Então é uma peça muito prática. Para a nossa faixa etária, mais 40, 50, 60 e muito mais, ela traz, sim, um ar moderno, traz um visual, assim, mais sofisticado também. E o melhor, dá para ser combinada com qualquer tipo de roupa. Ela vai bem com uma bermuda jeans, assim como ela vai bem com um vestido mais elegante, um vestido mais formal. E aí Outro item que toda mulher também com certeza você tem no seu guarda-roupa e não sai de moda É a t-shirt branca, é aquela camiseta básica branca sem detalhe nenhum Pensa numa peça que é queridinha e é eterna Camiseta pra gente é sinônimo de conforto Normalmente elas são de algodão, então deixa a gente respirar, deixa a gente transpirar bem, né? Ela traz aquele conforto térmico pra gente Sem dúvida, as camisetas são extremamente práticas E se for uma branca, então dá pra usar com tudo Sabe aqueles momentos que a gente tá com dificuldade pra combinar estampas? Coloque lá uma camiseta branca É uma escolha certeira Usada por homens e mulheres ao redor do mundo Pode ser usada em qualquer das estações do ano Não tem como errar com ela No mercado há diversos modelos e modelagens e lavagens de jeans Até eu fiz um vídeo, né? Aqui em cima vocês podem assistir depois A calça jeans ideal para mulheres magrinhas, gordinhas, altas, baixas, quadril mais largo Enfim, lá eu falo qual é a calça jeans ideal pra você Porque não basta ter uma calça jeans Você tem que ter a calça jeans Aquela feita pra você, pro seu formato de corpo E claro que atenda a sua necessidade Então meninas, a calça jeans é uma peça que nunca sai de moda Então invista lá numa calça que deixe o seu corpo bonito Que valorize a sua silhueta Outra peça que pode investir é o tênis branco Escolherá um de couro, que é mais confortável, que dura mais tempo De preferência sem detalhes, sem colorido Porque aí você combina com todos os tipos de peças E ele pode ser usado em todos os momentos, em qualquer estação do ano Principalmente agora, que é friozinho A gente coloca uma meia e um tênis, pronto, o pé já tá aquecido Pode ser usado em diversas ocasiões Tanto durante o dia, como durante a noite também Para as produções durante o dia, escolha lá uma bermuda jeans Uma saia jeans, um vestidinho Coloque lá um tênis, você tá pronta Confortável, bonita, bem vestida Outra peça também que não sai de moda nunca E a gente adora, é a calça legging Com certeza é a peça mais confortável que uma mulher pode usar Uma boa legging, toda mulher precisa ter no guarda-roupa Dá pra usar com uma camiseta mais comprida Uma camisa mais alongada Uma camiseta mais comprida Um tricô, agora tá friozinho, né? Essa daqui é uma blusa bem alongada Que eu gosto de pôr com legging preta E agora no frio, coloco lá uma botinha de cano curto Fica bem arrumada, bem vestida Tá na moda, né? A oncinha, a outra estampa que não sai da moda Pode comprar sem medo Enfim, a legging dá pra compor muitos looks Para aqueles dias que o que a gente mais quer é conforto O vestido preto Acharam que eu ia esquecer dele, né? Ele é uma peça clássica Também não sai de moda nunca Quanto mais básico, isto é, com menos detalhes o seu vestido for Mais você vai usá-lo O vestido preto é perfeito pra qualquer momento Ou pra qualquer ocasião, meninas Principalmente agora no outono e inverno Você joga lá um blazer Pode ser um blazer branco Um blazer colorido Ou um blazer estampado Como você achar melhor E também é o tipo de vestido que pode ser usado por todos os biotipos Pras meninas lindas magrinhas Pras meninas lindas gordinhas Afinal, eu digo sempre que a moda é para todas Sem contar que a cor preta, ela cria sim a ilusão De emagrecimento e de alongamento da nossa silhueta Seja qual for o seu estilo Existe um vestido preto esperando por você O blazer é a sétima peça que eu trago hoje pra vocês Que também não sai de moda Pode comprar sem medo Se você ainda não tem nenhum Eu sugiro que você adquira lá um branco Um preto, um bege Que são cores mais neutras Que são fáceis de combinar Depois desse vocês podem ir lá e comprar os coloridos Ele é uma peça sofisticada Traz mais elegância ao nosso look Se você ainda não assistiu o meu vídeo Tá aqui em cima Eu falo todas as maneiras que a gente pode usar e abusar do blazer Clique aqui, ele vai baixar e você assiste quando terminar esse O blazer é uma peça coringa É uma peça versátil Pode ser usado por todos os biotipos e melhor Em todas as estações do ano Inclusive agora no outono e verão A moda temporal é aquela que foi validada pelo tempo Que nunca sai de moda E que sobrevive às trocas de tendências São aquelas peças clássicas que continuam nas vitrines e nos manequins Todos os anos Hoje em dia os consumidores estão mudando Agora está se preservando muito o consumo consciente E a sustentabilidade Ou seja, a moda temporal, aquela que não sai de moda Ela vai contribuir sim para ajudar o meio ambiente Ou seja, a moda temporal é pautada em Sustentabilidade, durabilidade e consumo consciente Mais do que peças de um determinado estilo Estou falando de um posicionamento Estou falando de um ideal de consumo Vamos refletir sobre isso meninas Se gostou e aprendeu algo comigo hoje Deixe o seu joinha Se inscreva no canal Se você é nova por aqui E gostou do vídeo Compartilhe com as amigas Estou esperando por vocês No nosso próximo vídeo Se Deus quiser Um grande beijo E fiquem todas com Deus E nos comentários E nos comentários E nos comentários